Música Estamos começando mais um programa Conversa com o meu povo neste tempo em que nós estamos dedicando a reflexão da carta encíclica do Papa Francisco sobre a fé intitulada Lumen Fidei, que é a luz da fé na qual ele está nos ajudando a refletir sobre esta fé no ano da fé, que é a celebração dos 50 anos de abertura do Conselho Vaticano II os 20 anos de publicação no Catecismo da Igreja Católica falávamos da introdução e do primeiro capítulo nos programas passados onde o Papa Francisco nos deu as bases do conceito de fé a partir de uma contextualização, ou seja, de um modo de poder nos introduzir sobre o tema da fé, para que dessa forma então tenhamos visto como esta fé nos foi, nos ajudou a conhecer aquilo que hoje nós vivemos a partir dos modelos de Abraão, no Antigo Testamento do povo de Israel, sempre no Antigo Testamento e daí Jesus Cristo na sua vida também, aquilo que nos transmite e nos provoca para que tenhamos fé já então nesse segundo capítulo, que nós iremos começar a refletir a partir de hoje, o Papa já está nos falando sobre a fé relacionada a um tema tema que são de fundamental importância na nossa vida concreta e dessa forma entender onde a fé pode se relacionar no que diz respeito a um determinado ponto de nossa vida daí nós vamos ver o que o Papa nos fala sobre fé e verdade por exemplo, iremos falar sobre o conhecimento da verdade e do amor, sempre relacionado à luz da fé depois o Papa nos fala sobre a fé como escuta e visão a fé no diálogo entre fé e razão e daí ele conclui falando sobre a fé e a busca de Deus a partir do estudo da teologia como é que falamos então de fé, como diz o Papa, fé e verdade daí ele inicia este segundo capítulo falando se não acreditardes, não compreendereis foi assim que a versão grega da Bíblia hebraica a tradução dos 70 feita em Alexandria, no Egito traduziu as palavras do profeta Isaías ao rei Acás fazendo aparecer como central na fé a questão do conhecimento da verdade entretanto no texto hebraico há uma leitura diferente aqui o profeta diz ao rei se não acreditardes, não subsistireis ou seja, existe aqui um jogo de palavras com duas formas do verbo amã, acreditardes, tá ânimo, do grego e subsistireis, te amenú ou seja, o Papa aqui está nos ajudando a compreender um fenômeno que acontece muitas vezes num texto bíblico o texto bíblico foi escrito no seu original o Antigo Testamento em hebraico no hebraico clássico naquele período da formação do povo de Israel e em grego quando a tradução desses textos do Antigo Testamento foram passados para o grego e depois do grego para o latim do latim para as nossas línguas modernas muitas vezes algumas palavras não foram bem traduzidas ou então foram traduzidas com outro significado para aquele que estuda a Sagrada Escritura no que nós chamamos de exegese bíblica então quando se lê um texto da Sagrada Escritura é importante nós entendermos o texto original nós sabemos o texto original para que dessa forma de repente algum texto, algum termo que para nós é um pouco estranho recorrendo à língua original da qual foi escrito aquele texto bíblico pode nos ajudar então a entender o que o autor realmente quis dizer com aquela palavra, com aquele significado e com aquela expressão aqui o Papa está nos chamando a atenção a partir do texto de Isaías capítulo 7 para se falar de fé e verdade já fazendo justamente uma exegese desta frase naquela que foi escrita em hebraico na tradução do grego e naquilo que é o significado hebraico e naquilo que é o significado grego no significado hebraico diz o Papa se lê se não o acreditardes não subsistireis não subsistireis ou seja, não existirás debaixo de alguma coisa para que você exista você precisa estar apoiado em alguma coisa na tradução que foi feita para o grego e do grego para as nossas línguas modernas esta mesma frase nós lemos se não acreditardes não compreendereis ou seja, se nós formos ver de uma forma ou de outra existe uma diferença mas uma diferença quase imperceptível numa primeira leitura subsistir e compreender se nós formos ver nós compreendemos e se compreendemos alguma coisa nós chegamos à existência daquela coisa agora se formos pensar mais a fundo nesta frase o Papa chamou a atenção para essa exegese dessas frases a partir da diferença entre compreender e subsistir porque ele quer chamar a atenção justamente para o texto original do hebraico que fala de subsistir se não acreditardes não subsistireis então ele mesmo fala existe aqui um jogo de palavras com duas formas do verbo aman do hebraico acreditardes e subsistir subsistir apavorado com a força de seus inimigos o rei busca a segurança que lhe pode vir de uma aliança com o grande império da Assíria mas o profeta convida-o a confiar apenas na verdadeira rocha que não vacila que é o Deus de Israel uma vez que Deus é confiável é razoável ter fé nele construir a própria segurança sobre a sua palavra então essa frase nos ajuda a entender já no que diz respeito a fé e verdade que tudo aquilo que nós acreditamos de Deus nos ajuda a subsistir nos ajuda a compreender aquilo que existe em nossa vida e daí podemos confiar nele é uma reflexão muito profunda que em palavras mais simples nos ajudam a dizer o que que confiar em Deus é ter a certeza de que nele nós encontramos um apoio uma rocha firme onde nós podemos estar não é que Deus seja relativo Deus seja mutável ou seja ele mude de acordo com o seu dia ou de acordo com o seu ânimo não Deus sempre é o mesmo Deus sempre é fiel e apesar de muitas vezes não compreendermos humanamente determinadas coisas que Deus pode fazer e realizar em nossas vidas mas vindo dele nós sabemos que tem um sentido profundo tem um sentido existencial essa talvez a grande dificuldade o desafio que nós vivemos hoje na nossa fé como nós vivemos a nossa confiança hoje qualquer coisa que possa atrair esta confiança que nós temos em alguém pode nos dar muita dificuldade para readquirir essa confiança naquela mesma coisa ou pessoa que nós confiávamos de um ponto de vista humano mas do ponto de vista de Deus isso não existe porque nós confiamos nele e tudo aquilo que ele faz por mais que muitas vezes não compreendamos mas é sempre doveroso e nele nós podemos encontrar então uma forma segura de podermos nos apoiar então meus irmãos e irmãs nós continuamos com essa leitura dizendo o Papa Francisco este é o Deus que Isaías chamará mais adiante por duas vezes o Deus Amém o Deus fiel pode-se pensar que a versão grega da Bíblia e o Papa retoma então a exegese da frase pode-se pensar que a versão grega da Bíblia traduzindo subsistir por compreender tivesse realizado uma mudança profunda no texto passando da noção bíblica de entrega a Deus a noção grega de compreensão aqui é uma passagem talvez difícil mas compreensível como se essa diferença que nós encontramos de tradução tivesse mudado a ideia original que o autor quis expressar a partir desta frase porém o Papa nos chama a atenção dizendo e no entanto esta tradução que aceitava certamente o diálogo com a cultura helenística não é alheia a dinâmica profunda do texto hebraico ou seja subsistir e compreender de qualquer forma podem ser considerados como sinônimos a partir da compreensão delas no sentido que se quer dar ou seja realmente pela compreensão do agir de Deus e da unidade de que ele dá vida ao homem e a história do povo o profeta exorta compreender os caminhos do Senhor encontrando na fidelidade de Deus o plano da sabedoria que governa os séculos e desta forma e desta forma nós vamos vendo o que que apesar da diferença entre subsistir e compreender como se pode entender para a história de Israel como diz aqui Isaías promete ao rei que Isaías passa realmente pela compreensão do agir de Deus e da unidade que ele dá a vida e a história do povo de Deus ou seja nós percebemos mesmo com a palavra subsistir que é o original hebraico nós também podemos entender que era o convite do profeta ao rei Acás de compreender na unidade e na fidelidade de Deus a possibilidade de não perecer de estarmos firmes no Senhor daí o profeta exorta compreender os caminhos do Senhor encontrando na fidelidade de Deus o plano da sabedoria que governa os séculos então esta síntese entre o compreender e o subsistir é expressa por Santo Agostinho nas suas confissões quando fala da verdade que se possa confiar para conseguirmos ficar de pé esta verdade meus irmãos e irmãs é justamente a verdade de Deus ou seja é a presença de Deus e a sua ação concreta na vida de cada um de nós daí o Papa usa Santo Agostinho nas suas confissões que é um texto que Santo Agostinho escreveu falando sobre a sua história pessoal e em que ele diz Santo Agostinho quando fala da verdade em que se pode confiar para conseguimos ficar de pé ele diz estarei firme e consolidar-me em ti na tua vontade vendo o contexto sabemos que este padre da igreja quer mostrar que esta verdade fidedigna de Deus é como resulta da Bíblia a sua presença fiel ao longo da história a sua capacidade de manter unidos os tempos recolhendo a dispersão dos dias do homem dessa forma então meus irmãos e irmãs nós vemos já nesse segundo capítulo a relação entre fé e verdade que o que é essa verdade diz o Papa essa verdade a reconhecer que Deus sempre foi presente e nunca mudou esta presença e o seu amor ao longo da história que nós fomos vivendo daí isso nos ajuda a compreender a verdade e a rocha inabalável que Deus é na vida de cada um de nós iremos dar continuidade a esta reflexão sobre o tema da fé no segundo capítulo da carta encíclica do Papa Francisco a partir e logo mais no nosso programa Conversa com o Meu Povo Voltamos com o programa Conversa com o Meu Povo falando sobre a carta encíclica do Papa Francisco sobre a fé falamos no segundo capítulo onde o Papa depois de ter nos falado sobre os fundamentos da fé no Antigo Testamento com a figura de Abraão e com a fé como expressão do povo de Israel a partir da plenitude da fé que nós encontramos na pessoa de Jesus Cristo agora nós vamos relacionar esta vida de fé no nosso dia a dia a partir de alguns temas que o Papa relaciona a fé falamos da fé e verdade o que é esta verdade o Papa nos fala que esta verdade é justamente o reconhecimento de que Deus é sempre o mesmo e portanto apesar das mudanças históricas da nossa vida apesar das mudanças em que nós nos encontramos no que diz respeito a nossa humanidade as nossas limitações e a própria história mas Deus continua e continuará sendo sempre o mesmo e apesar de não compreendermos humanamente aquilo que ele nos fala aquilo que ele nos faz fazer muitas vezes mas sabemos apesar de não compreendermos que tudo que vem dele é expressão do seu amor é expressão da sua vontade daí o Papa conclui esta parte esse parágrafo falando sobre fé e verdade dizendo lembrar esta ligação de fé com a verdade que é justamente a fidelidade de Deus a Deus que é o mesmo apesar das mudanças em nossa vida com a verdade é hoje mais necessário do que nunca precisamente por causa da crise de verdade em que nós vivemos esta crise de verdade o que significa esta crise de verdade será que de fato existe algo além daquilo que eu possa ver e tocar será que existe algo além daquilo que eu possa sentir será que vale a pena tudo o que eu vivo no meu sofrimento na minha angústia me perguntando qual é o sentido de sofrer por Jesus Cristo qual é o sentido de sofrer e renunciar a alguma coisa pela fé que sentido tem para mim então poder ser batizado me considerar um cristão e mais do que nunca poder saber que não escutando não sentindo a presença de Deus de uma maneira concreta mas ele é presente na minha vida como eu posso então acreditar nesta presença estas são as crises de verdade que hoje no mundo contemporâneo nós vivemos e esta relação entre fé e verdade que o Papa acabou de nos dizer é de fundamental importância para compreendermos essas questões que nós vamos nos colocando daí então ele continua na cultura contemporânea tende-se frequentemente a aceitar como verdade apenas a da tecnologia é verdadeiro aquilo que o homem consegue construir e medir com a sua ciência é verdadeiro porque funciona e assim torna a vida mais cômoda e aprazível esta verdade parece ser hoje a única certa a única partilhável com os outros a única sobre a qual se pode conjuntamente discutir e comprometer-se depois haveria as verdades do indivíduo como ser autêntico faça aquilo que cada um sente no seu íntimo válidas apenas para o sujeito mas que não podem ser propostas aos outros com a pretensão de servir ao bem comum então aqui o Papa está nos contextualizando sobre aquilo que são as verdades que hoje nós acreditamos com muito mais facilidade que não significam que são negativas a tecnologia hoje a capacidade do homem de poder construir de poder transformar de dar uma resposta quase que automática em questão de segundos àquilo que nós hoje nos perguntamos porém isso pode ser um risco também no que diz respeito a esta fé a verdade que é a presença de Deus na nossa história e daí ele diz a verdade grande aquela que explica o conjunto da vida pessoal e social é vista com suspeita porventura não foi esta perguntam-se a verdade pretendida pelos grandes totalitarismos do século passado uma verdade que impunha a própria concepção global para esmagar a história concreta do indivíduo no fim resta apenas um relativismo no qual a questão sobre a verdade de tudo já não interessa nesta perspectiva é lógico que se pretenda eliminar a ligação da religião com a verdade aqui o Papa está fazendo uma passagem também que numa primeira leitura parece difícil porém ele quer dizer que muitas vezes deixando de lado a grande verdade mas diante da história que nós fomos vivendo das mudanças históricas dos sistemas de governo que propuseram um modelo de verdade como se fosse um único modelo de verdade do qual os outros que se propunham não eram dignos de poderem ser acreditados ou seguidos de qualquer forma também entra em crise nesta perspectiva diz o Papa é lógico que se pretende eliminar a ligação da religião com a verdade porque esta associação estaria na raiz do fanatismo que quer emudecer quem não partilha da crença própria se a religião se a fé se a fé não condivide não partilha com aqueles sistemas totalitários ou com aquelas concepções de verdade que muitas vezes não contemplam a dignidade do homem mas contemplam apenas uma parte da sociedade uma parte da cultura é claro que não pode ser abraçado pela fé e isso era visto portanto como um risco a partir da religião e daí então a tendência de se poder tirar a religião tirar de rota assim numa expressão do dia a dia tirar de rota a religião e o Papa então a este respeito pode se falar de uma grande obnubilação ou seja de um escondimento da memória do nosso mundo contemporâneo ou seja de fato a busca da verdade é uma questão de memória de memória profunda porque visa algo que nos precede e desta forma pode conseguir unir-nos para além do nosso eu pequeno e limitado é uma questão relativa a origem de tudo a cuja luz se pode ver a meta e também o sentido da estrada comum daí então nós percebemos o que aquilo que o Papa está dizendo a fé e a verdade naquilo que nós acreditamos é uma memória que ultrapassa muitas vezes o nosso mundo ultrapassa o nosso individualismo ultrapassa o nosso egoísmo e vai muito mais além daquilo que nós podemos acreditar desta forma então a luz maior da verdade que é Jesus Cristo e que é Deus a partir da nossa fé nos dá uma resposta ainda mais concreta a questões que muitas vezes são imperceptíveis para a nossa vida dessa forma depois da verdade depois que nós conhecemos a verdade o Papa fala então do conhecimento da verdade e do amor esse conhecimento da verdade e do amor diz o Papa na situação poderá a fé cristã prestar um serviço ao bem comum relativamente a maneira correta de entender a verdade se pergunta o Papa será que então a partir da fé cristã a partir do que eu acredito em Jesus Cristo nos ajuda a entender a verdade que é proposta hoje não só pela religião mas também na sociedade na cultura no contexto em que nós vivemos para termos uma resposta é necessário refletir sobre o tipo de conhecimento próprio da fé pode ajudar-nos esta frase de São Paulo que diz acredita-se com o coração carta aos romanos capítulo 10 versículo 10 este na bíblia é o centro do homem onde se entrecruzam todas as suas dimensões o corpo o espírito a interioridade da pessoa e a sua abertura ao mundo e aos outros a inteligência a vontade a afetividade o coração pode manter unidas estas dimensões porque é o lugar onde nos abrimos a verdade e ao amor deixando que nos toquem e transformem profundamente ou seja para nós entendermos como diz aqui o Papa a fé cristã a partir do serviço ao bem comum nós atribuímos isso com a frase de São Paulo que ele nos dá que esta acredita-se com o nosso coração é possível sim nós realizarmos gestos concretos a partir do nosso coração o que é esse coração na bíblia o coração como diz o próprio Papa aqui é o lugar é o centro do homem onde se entrecruzam todas as suas dimensões o coração pode manter unidas estas dimensões desta forma a fé diz o Papa transforma a pessoa inteira precisamente na medida em que ela se abre ao amor é neste entrelaçamento de fé com o amor que se compreende a forma do conhecimento da própria fé a sua força de convicção a sua capacidade de iluminar os nossos passos seja a fé ligada ao amor já que o próprio amor traz uma luz a compreensão desta fé é aquela pelo qual nasce quando recebemos o grande amor de Deus que nos transforma interiormente e nos dá olhos novos para ver a realidade é interessantíssimo que o Papa está nos dizendo porque isso significa o que? que para nós entendermos a grande verdade que é a pessoa de Deus e a sua presença na história e a sua fidelidade e não muda mesmo com o passar dos tempos e o passar da história Deus continua sempre o mesmo esta capacidade de nós compreendermos esta grande verdade passa pelo nosso coração neste coração que é fonte de sentimentos é fonte onde diz o Papa se entrecruzam tantas realidades de nossa vida uma delas é aquela do amor e se portanto no coração passa a nossa fé nós teremos a capacidade de compreender o amor de Deus refletido portanto na nossa vida e entender o amor de Deus em nossa vida nos garante a concretização daquilo que nós podemos fazer pelo outro ou seja nossas relações humanas se baseiam justamente pelo amor o amor que faz então com que eu possa dar sentido aquilo que eu faço em relação ao outro que a própria Bíblia nos diz centro do homem centro onde se passam diversas realidades na nossa vida daí então o Papa ele conclui essa parte falando sobre a verdade e o amor então dizendo Deus verdadeiro é o Deus fiel aquele que mantém suas promessas e permite com o decorrer do tempo compreender o seu desígnio através da experiência dos profetas no sofrimento do exílio na esperança de um regresso definitivo a cidade santa Israel intuiu que esta verdade de Deus se estendia muito mais além da própria história abraçando a história inteira do mundo a começar da criação o conhecimento da fé ilumina não só o caminho particular de um povo mas também o percurso inteiro do mundo criado desde a origem até a sua consumação ou seja o Papa o Papa então conclui dizendo que essa história de amor este amor que nos faz ver as coisas muito mais além daquilo que nós podemos ver e tocar se traduz na própria história do povo de Israel que é um grande exemplo de entendimento não somente de situações específicas ou experiências específicas mas que essas experiências específicas da história continuaram na memória do povo de Israel e dessa forma a expressão da sua fé que dessa forma então meus irmãos e irmãs possamos entender o sentido profundo daquilo que nós vivemos com esta bênção nós iremos conceder a você na certeza de que o Senhor é aquele que é a verdade maior de nossa vida e que nos garante e nos ensina o que é o amor a partir daquilo que nós podemos fazer pelo outro o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto